Ele foi seu amigo, mais que seu amigo, ele foi quase teu pai um tempo aí. Meu querido urubatão Calvo Nunes, é o seu padrinho da entrega do troféu, mesa redonda, troféu especial, troféu dourado, único de todos. Olha, chega aqui, pode ser meu pai? Pode falar que tá... Que satisfação, que alegria. Eu vou negar, olha, ele, esse carinha aqui, tem muita alegria. Caramba, meu Deus, não sei o que aconteceu. Obrigado pela homenagem. Que touro, que coisa linda. Obrigado. Esse cara aqui, ele falava sempre, ele, o Zito, o Elf, joga bola, qualquer um sabe, neguinho, você tem que estudar. Você tem que aprender, você tem que estudar, porque futebol não vai te dar camisa, não. Eu me lembro que você, ele também me lembro que ele falava assim, nós estamos jogando buraco aqui, vai comprar um cigarro pra mim que eu te dou uma ficha. Aí eu me fazia uma grana com a ficha dele. Uruba, pô. Eu também tenho o maior prazer, a felicidade de te entregar o troféu, mesa redonda. Porque você, você é o concurso, não é? Do tempo em que nós vivemos juntos, convivemos juntos, jogamos juntos. Na época em que você continuava treinando e nós acabávamos o treino, queríamos ir embora. E você botava aquelas madeiras e fazia o drible, porque você não sabia driblar parado, você só sabia driblar correndo. Então você fazia isso sempre, sempre, sempre o Rochinha falava, vamos embora. E você falava, mais um pouquinho. Então você foi aquele jogador, aquela situação, cidadão, que chegou a esse ponto pelos teus méritos, pela tua condição, pela tua qualidade. Olha, rei. Eu fico muito honrado em te passar esse troféu. Você tá vendo o rei chorando? Muito obrigado. Você vai se emocionar muito mais. Vira pra Laura, o Batão. Eu sou um chorão, você já sabe mesmo. Minha mulher fala assim, é uma manteiga derretida. O meu irmão, o Zoca, fala assim, pô, se vai chorar, eu não vou ver o programa. Então? Mas essa super coisa. É emoção, é emoção. É uma amizade de 50 anos. Você devia me preparar, cara. Não, tem muito mais pra você. O rei Pelé chorando, mas tem muito mais gente. Uma amizade. A estrega do troféu, mesa redonda pra você. Um abraço. Rei, obrigado. O Batão, Deus lhe pague. Obrigado. Obrigado, um abraço. Eu vejo você lá no Realizão. Obrigado, obrigado. Um abraço.